Hoje nós vamos tratar um pouco sobre o nome do Brasil. O Brasil teve vários nomes, né? Os índios chamavam, pelo menos os tupis, chamavam a terra que eles habitavam de terra das palmeiras, né? Ou na língua deles, pindorama. Por quê? Porque os tupis tinham migrado do interior para o litoral, tinham expulsado as tribos, né? Em guerras intermináveis. E, obviamente, essas tribos vencidas terminavam em banquetes antropofágicos. E como havia muitas palmeiras ainda, muitas palmeiras no litoral do Brasil, então eles chamaram a região de terra das palmeiras, pindorama. Quando Cabral chegou aqui, chamou de Ilha de Vera Cruz. E depois teve outros nomes, como aí se alternava Ilha com Terra, né? Alternava não, e depois passou sendo chamado de Terra. Terra de Santa Cruz... Perdão, Terra de Vera Cruz, depois Terra de Santa Cruz. Depois teve um período que o Brasil recebeu a apelida de Terra dos Papagaios, por causa que, junto com o pau-Brasil que ia para a Europa, também iam papagaios. E aí esses papagaios encantaram os europeus, então o Brasil ficou conhecido há um tempo como Terra dos Papagaios. Chegou a ser conhecido como também Terra de Santa Cruz do Brasil, durante um pouco período de tempo. Aí até que se fixou, então, Brasil, né? Também teve o primeiro nome, se alternou de Vera Cruz para Santa Cruz. Aí a polêmica, por que que se tornou de Vera Cruz para Santa Cruz? Uma hipótese, que eu me lembro de ter lido faz tempo, era que se associava Vera Cruz somente à Cruz de Cristo. Para uma outra menção que não seja a Cruz de Cristo, teria que ser usado Santa Cruz. Então é por isso que o nome teria sido mudado de Terra ou Ilha de Vera Cruz para Terra ou Ilha de Santa Cruz. E ainda, ainda na ideia de ilha, porque não sabia se aqui o Brasil fazia parte de um continente hoje, isso aí só foi afirmado alguns anos depois do descobrimento de Cabral, teve ainda um período que se aventou a hipótese do Brasil ser uma ilha de outra forma, uma ilha cercada por dois grandes rios. Então, obviamente, sabiam da existência do Amazonas, que era o grande rio do norte, e também o rio da prata no sul. E surgiu uma lenda que tanto o rio grande do sul, que seria o rio da prata, como o rio grande do norte, que seria o Amazonas, eu estou usando a expressão grande de rios, e não referência aos estados do Brasil, a esses dois gigantescos rios que os portugueses, então, acabaram explorando, portugueses e espanhóis, o Amazonas, claro, o maior deles, aliás, é o maior rio do mundo em volume d'água, surgiu uma lenda que a nascente do rio da prata, do Paraná, seria numa lagoa, e seria a mesma nascente do rio Amazonas. Essa lagoa teve um... Lógico que essa lagoa não existe, foi uma coisa mítica, chamada por Lagoa Dourada. Então, aí o Brasil seria cercado de um lado por água salgada, e de outro lado por água doce. Obviamente, não existe essa lagoa, o Brasil não é cercado do outro lado por um grande veio de rio, que faria, então, uma espécie de ilha estranha, de um lado cercado por água doce, de outro lado por água salgada. Bom, mas quando surgiu essa lenda, chamava-se aqui de Ilha do Brasil, né? Inclusive, os bandeirantes faziam menção à Ilha do Brasil. Bom, aí depois o nome se fixou como Brasil, e como é que era oficialmente o nome do Brasil? A partir de 1549, o nome oficial do Brasil era Estado do Brasil. E ficou assim até 1815, quando aí passou a ser Reino do Brasil. Essa mesma menção, Estado, era usada na Índia portuguesa. Então, a região de Goa, Coxim, de Ildamão, era conhecida como Estado da Índia. Ou seja, não havia o nome Colônia usado nem para o Brasil, nem para a Índia, nem para lugar nenhum, durante o Império Português. Essa designação de Colônia é uma visão, como eu já expliquei em outras aulas, uma visão do século XIX, aplicada ao passado. Os portugueses não usavam esse termo oficialmente nas suas colunas. Usavam Senhorio, usavam Estado, ou mesmo Cidades de Ultramar, ou ainda Reino, como foi o caso do Brasil a partir de 1815. Não tem lá o nome oficial, colônia, não sei de onde. Então, foi o nome oficial Estado do Brasil. Depois se criou o Estado do Maranhão em 1621. Separou a administração do Brasil em dois, Estado do Brasil e Estado do Maranhão, que ficou assim até 1772, 74. Até 1772. Aí o Estado do Maranhão também chegou a ser chamado Estado do Maranhão e do Grão Pará, depois Estado do Grão Pará e do Maranhão, até que voltou a ser um Estado, só o Estado do Brasil. E a partir de 1720 se usava informalmente o termo Vice-Reino do Brasil. Por quê? Porque o Governador-Geral do Brasil passou a ter o título de Vice-Rei do Brasil. Esse rei significa aquele que está em lugar do rei. Mesmo título usado nas colônias espanholas. Então, esse era o nome oficial. Agora, de onde que vem o nome Brasil, afinal? Bom, a maior parte esmagadora dos livros, eu aprendi assim, todo mundo aprendeu assim, que viria do pau-Brasil. Então, havia muito pau-Brasil, foi a primeira atividade econômica dessa terra. Então, se associou o Brasil ao nome, ponto final, acabou estudado como certo. Porém, embora essa seja a visão dominante, sustentada por muitos historiadores, há uma outra visão que diz que não vem do pau-Brasil. Vem da ilha de Rai-Brasil, que é uma ilha mítica, que havia a oeste da Irlanda. Então, haviam mapas produzidos na Irlanda que mostravam ilhas ao oeste e uma dessas ilhas chamava Rai-Brasil. Esses mapas eram associados à lenda de Santo Brandão. São Brandão, perdão. São Brandão, de fato, existiu, mas sobre ele foi feita umas viagens míticas, fantasiosas, que ele teria avançado até a América e ele teria encontrado várias ilhas. Então, essas ilhas ao oeste da... Uma dessas ilhas ao oeste da Irlanda era chamada de Rai-Brasil. E o conjunto dessas ilhas são chamadas ilhas de São Brandão. Esses mapas irlandeses eram conhecidos na Idade Média. Século XIV já circulava esses mapas na Europa continental. Em Portugal, esses mapas eram conhecidos na época das navegações, muito mais ainda. Então, isso é uma das coisas que fomentou as navegações, né? A possibilidade de existência de ilhas ao oeste da Irlanda ou a sudoeste da Irlanda, melhor dizendo. Então, Portugal sabia da existência desse mapa e atrás dessas tais ilhas. Então, por essa visão historiográfica, o Brasil tem o nome de Rai-Brasil. Porque, naturalmente, se chegaram no Brasil aqui, na terra dos índios, né? Em Pindorama. Se chegaram em Pindorama, logo, então, associaram as terras de São Brandão. Então, daí o nome Brasil veio por causa dos mapas irlandeses. Essa tese é bem forte e ela fica mais forte, se tiver razão, Gustavo Barroso, quando ele diz que houve uma missiva de Pedro Álvares Cabral, rei de Portugal, que diz que o Pedro Álvares Cabral comentando que se refere à descoberta como a Terra Nova. A Terra Nova também foi outro nome dado no Brasil, né? Onde se fincou a cruz como aquela que os antigos chamavam de São Brandão ou Brasil. Seu Gustavo Barroso tem razão. Então, o próprio Pedro Álvares Cabral fez menção a essa terra, as ilhas de São Brandão, cujo nome de uma delas era Brasil, né? Então, é uma tese é uma tese forte essa, né? Porém minoritária. Agora, então, por que que e de onde que vinha o nome pau-brasil? Por uma enorme coincidência, o mesmo nome Brasil que era dado àquela ilha também foi dado ao pau que gera a árvore, né? que gera aquela tintura que eu já comentei de cor púrpura, meio avermelhada as suas variações que tingiam os tecidos na Europa. As palavras têm origem diferente. A palavra Brasil da ilha tem origem nas línguas irlandesas. Lá da ainda do a lenda de São Brandão é do século VI e foi transformada em mapa durante a Idade Média. Quer dizer, a origem do termo não tem nada a ver com línguas latinas, né? E a origem do Brasil relacionada à madeira, né? Talvez vinha do francês, talvez vinha do italiano e por uma enorme coincidência se tornou uma teve origem no irlandês conforme eu falei já perdido em séculos atrás teve nada a ver com a origem latina e outra veio de uma certa origem latina ou do francês ou do italiano que deu em Brasil então duas palavras de origem completamente diferentes com sentidos diferentes davam o mesmo nome chamado Brasil e aí então se usou esse termo pau-brasil para dizer a madeira que também já circulava esse nome Brasil já circulava na Europa na Idade Moderna então resumindo quando o Brasil foi descoberto por Cabral havia duas palavras de origem diferentes com sentidos diferentes uma retratando ilhas que haviam ao oeste da Irlanda e outra retratando uma madeira e aí quando Cabral chegou aqui encontrou essa mesma madeira o pau-brasil e também teria feito menção a ilha de São Brandão que chamava Rai Brasil no irlandês arcaico significaria terra abençoada outros historiadores ainda aventam outras hipóteses da origem do nome Brasil mas essas são as duas mais fortes a majoritária que viria da madeira e uma minoritária viria da ilha da ilha de São Brandão Rai Brasil e o que que eu penso disso? bom, o caso é altamente complexo nebuloso tem essa impressionante coincidência histórica de dois nomes iguais de dois nomes iguais com origem diferentes representando coisas completamente diferentes foi uma curiosidade enorme então é um assunto extremamente nebuloso na prática cada um acaba escolhendo a visão que mais convém o que eu lamento é os livros de divulgação de segundo grau e outros não fazerem referência a isso não fazerem referência que há uma polêmica na origem do nome do Brasil então isso é lamentável fica só um veio da madeira e não veio da ilha de Rai Brasil é óbvio que a visão da da ilha de Rai Brasil e o Brasil sendo herdeiro desse nome da ilha de Rai Brasil é muito mais simpática do que a origem da madeira e se Gustavo Barroso tem razão ao dizer que Cabral já fazia menção à ilha de São Brandão então me parece que a ideia do nome Brasil vir da ilha de São Brandão seria mais antiga para essa terra e portanto a mais fidedigno mas como eu falei o assunto é extremamente polêmico e as duas visões são possíveis então muito bem se você gostou desse nosso vídeo por favor se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram muito obrigado tchau